Livro do Liberalismo à Apostasia A Tragédia Conciliar Monsenhor Marcel Lefebvre Quarta parte Capítulo 29 Um Conselho Pacifista O diálogo e a livre procura propostos pelo Conselho são sintomas característicos do liberalismo do Vaticano II. Quiseram inventar novos métodos de apostolado para os não cristãos, deixando de lado o espírito missionário. É o que chamei de apostasia dos princípios, que caracteriza o espírito liberal. Além do mais, o liberalismo, que impregnou o concílio, chegou até a traição, assinando a paz com os inimigos da igreja. Quiseram fazer um concílio pacifista. Lembrem como João XXIII, em sua alocução de abertura do concílio, expôs a nova atitude que a igreja devia ter com respeito aos erros que ameaçavam a doutrina. Recordando que a igreja nunca deixou de se opor aos erros e que frequentemente os havia condenado com grande severidade, o Papa deixou claro. Diz Wiltgen, que agora a igreja prefere utilizar o remédio da misericórdia antes que o rigor, e julgava oportuno, na circunstâncias atuais, expor com mais amplidão a força de sua doutrina do que recorrer às condenações. Não se trata apenas de expressões lamentáveis que manifestam um pensamento bastante confuso, mas de um programa que expressa o pacifismo que caracterizou o concílio. É necessário, dizia-se, fazer a paz com os maçons, a paz com os comunistas, a paz com os protestantes. Devemos acabar com essas guerras intermináveis, essa hostilidade permanente. É o que havia dito Monsenhor Montini, então substituto na Secretaria de Estado, quando em uma de minhas visitas a Roma, nos anos 1950, lhe pedi a condenação do rearmamento moral. Ele respondeu, Ah, não se deve estar sempre condenando, condenando. A igreja parecerá uma madrasta. Essas foram as palavras usadas por Monsenhor Montini, substituto do Papa Pio XII. Ainda me lembro como se fosse hoje. Portanto, basta de condenações, basta de anátemas. Pactoemos. O Pacto Triplo Maçons, o que quereis? O que solicitais de nós? Tal é a pergunta que o cardeal Bea fez aos Benay Brit, antes do começo do concílio. A entrevista foi relatada por todos os jornais de Nova York, onde ela aconteceu. Os maçons responderam que queriam a liberdade religiosa, ou seja, todas as religiões em plano de igualdade. A igreja, de agora em diante, não deve ser chamada a única e verdadeira religião, o único caminho de salvação, a única admitida pelo Estado. Terminemos com estes privilégios inadmissíveis e declaremos, então, a liberdade religiosa. Eles o conseguiram. Foi a dignitatis humanae. Protestantes, o que quereis? O que solicitais para que possamos vos satisfazer e rezarmos juntos? A resposta foi, trocai vosso culto, retirai aquilo que não podemos admitir. Muito bem, disseram-lhes. Inclusive, os chamaremos quando formos elaborar a reforma litúrgica. Vós formulareis vossos desejos, e a eles nós ajustaremos nosso culto. Assim aconteceu. Foi a Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium. Primeiro documento promulgado pelo Vaticano II, que dá os princípios e o programa detalhado da adaptação litúrgica, feita de acordo com o protestantismo. Depois, o Novo Zordo Missae, promulgado por Paulo VI, em 1969. Comunistas, o que solicitais para que possamos ter a felicidade de receber alguns representantes da Igreja Ortodoxa Russa no concílio? Alguns emissários da KGB. A condição exigida pelo Patriarca de Moscou foi a seguinte. Não condeneis o comunismo no concílio. Não faleis sobre isso. Eu acrescentaria, Sobretudo, não consagrem a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E também manifestai a abertura do diálogo conosco. E o acordo se fez. A traição foi consumada. Estamos de acordo. Não condenaremos o comunismo. Isto mesmo foi executado ao pé da letra. Eu mesmo levei, juntamente com o Monsenhor de Proença Sigaud, uma petição com 450 assinaturas de padres conciliares a Monsenhor Felice, secretário do concílio, solicitando que o concílio pronunciasse uma condenação do comunismo, a mais espantosa técnica de escravidão da história humana. Depois, como nada acontecia, perguntei onde estava nosso pedido. Procuraram e finalmente me responderam com uma desenvoltura que me deixou estupefato. Seu pedido se extraviou numa gaveta. E não se condenou o comunismo. Ou melhor, o concílio, cuja intenção era discernir os sinais dos tempos, foi condenado por Moscou a guardar silêncio sobre o mais evidente e monstruoso sinal dos tempos atuais. Está claro que houve no concílio Vaticano II um entendimento com os inimigos da igreja, com o objetivo de terminar com as hostilidades que antes existiam. Trata-se de um entendimento com o diabo. A Igreja convertida para o mundo O espírito pacifista do concílio me parece muito bem caracterizado pelo Papa Paulo VI no seu discurso da última sessão pública do Vaticano II em 17 de dezembro de 1965. A Igreja e o homem moderno, a Igreja e o mundo são os temas considerados pelo concílio que Paulo VI define maravilhosamente. A Igreja do concílio, na verdade, não se contentou em refletir sobre a própria natureza e sobre as relações que a unem a Deus. Também se ocupou especialmente do homem, tal como na realidade se apresenta em nossa época, homem vivente, homem inteiramente preocupado consigo mesmo, o homem que não somente se faz centro de tudo que lhe interessa, mas que tem a audaz pretensão de ser o princípio e a razão última de toda a realidade. Segue-se uma enumeração das misérias do homem sem Deus e de suas falsas grandezas e que termina assim, o homem pecador e o homem santo, assim sucessivamente. Pergunto, na verdade, o que tem a ver o homem santo com esta coleção de imundices? O humanismo leigo e profano apareceu finalmente em enormes proporções e, de certo modo, desafiou o concílio. A religião do Deus, que se fez homem, teve que enfrentar a religião, pois é uma do homem que se fez Deus. O que aconteceu? Um choque? Uma luta? Um anátema? Isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. A velha história do samaritano foi um modelo da espiritualidade do concílio. Uma ilimitada simpatia invadiu inteiramente o concílio. A descoberta das necessidades humanas, tanto maiores quanto mais crescido é o Filho da Terra, absorveu a atenção de nosso sínodo. Vós, humanistas modernos, reconhecei-lhe pelo menos este mérito e procurai reconhecer nosso novo humanismo. Nós também, nós mais do que qualquer um, temos o culto do homem. Está assim explicado, de um modo ingênuo e lírico, mais claro e terrível, o que foi, não o espírito, mas a espiritualidade do concílio. Uma simpatia ilimitada, pelo homem leigo, pelo homem sem Deus. Se ao menos o objetivo tivesse sido elevar o homem caído, mostrar-lhe suas chagas mortais, a fim de curá-lo, com um remédio eficaz, sará-lo e conduzi-lo ao interior da igreja, submetê-lo a Deus, mas não. O objetivo era poder dizer ao mundo, a igreja também tem o culto do homem. Não tenho dúvidas, quando afirmo, que o concílio levou a cabo a conversão da igreja ao mundo. Não é difícil adivinhar quem foi o animador de tal espiritualidade. Basta recordar aquele que Nosso Senhor Jesus Cristo chama de o príncipe deste mundo. Capítulo 30 Vaticano II Triunfo do Liberalismo Dito Católico Não creio que me possam chamar de exagerado quando digo que o concílio representou o triunfo das ideias liberais. Os capítulos anteriores expuseram suficientemente os fatos. As tendências liberais, as táticas e os êxitos dos liberais no concílio. E, por fim, seus pactos com os inimigos da igreja. Os próprios liberais, os católicos liberais, proclamam que o Vaticano II foi a sua vitória. Na entrevista com o jornalista Messori, o cardeal Ratzinger, antigo especialista do espírito liberal do concílio, explica como o Vaticano II quando planejou e resolveu o problema da assimilação dos princípios liberais pela igreja católica. Não diz que terminou em um êxito admirável, mas afirma que a assimilação foi feita. O problema dos anos 1960 era adquirir os melhores valores aparecidos na era da cultura liberal. São valores que, mesmo nascidos fora da igreja, podem encontrar seu lugar depois de depurados e corrigidos na sua visão do mundo. É o que foi feito. Como se fez isso? Sem dúvida, foi através do concílio que ratificou os princípios liberais em Gaudium et Spes e Dignitatis Humanae. Como se fez? Mediante uma tentativa condenada ao fracasso do tipo da quadratura do círculo, casar a igreja com os princípios da revolução. É precisamente o fim, a ilusão dos católicos liberais. O cardeal Hatzinger não se ufana muito dessa empresa e chega a julgar o resultado com severidade. Mas agora o clima é diferente. Ficou escurecido em relação àquele que justificava um otimismo sem dúvida ingênuo. Agora é preciso procurar um novo equilíbrio. Portanto, o equilíbrio ainda não foi encontrado vinte anos depois. Entretanto, a procura continua. É a ilusão liberal de sempre. Menos pessimistas, outros católicos liberais, pelo contrário, cantam abertamente a vitória. O concílio foi a nossa vitória. Leiam, por exemplo, a obra de Marcel Prelotti, senador do Dobbs, sobre a história do catolicismo liberal. O autor começa colocando em destaque dois textos, um de Paulo VI e um de Lamenais, cuja comparação é reveladora. Eis abaixo o que diz Paulo VI na mensagem do concílio aos governantes em 8 de dezembro de 1965. O que vos pede esta igreja, depois de quase dois mil anos de problemas de todo tipo em sua relação convosco, poderosos da terra, o que vos pede hoje? Ela já vos disse em um dos textos mais importantes do concílio. Não vos pede mais do que liberdade. Eis aqui o que escrevia Lamenais em um prospecto destinado a fazer conhecer seu jornal La Venire. Todos os amigos da religião devem compreender que ela necessita somente de uma coisa, a liberdade. Então, como se pode ver, tanto em Lamenais como no Vaticano II, trata-se do mesmo princípio liberal, de somente a liberdade. Nada de privilégios para a verdade, para Nosso Senhor Jesus Cristo, para a Igreja Católica. Não, a mesma liberdade para todos, para o erro como para a verdade, para Maomé como para Jesus Cristo. Não é isso o reconhecimento do mais puro liberalismo chamado católico? Marcel Preloch relembra a história deste liberalismo até seu triunfo no Vaticano II. O liberalismo católico conhece vitórias, aparece com a circular de Ex-Tem em 1814, brilha com a grande difusão de La Venire no outono de 1830. Conhece vitórias e crises alternadas até que a mensagem do Vaticano II aos governantes marca seu fim. Suas reivindicações fundamentais, aprovadas e depuradas, são recebidas pelo próprio concílio. Também hoje é possível considerar o liberalismo católico tal como é em si mesmo. Escapa as confusões que atrapalharam sua carreira, que em certos momentos estiveram a ponto de fazê-la terminar prematuramente. Assim vemos que ele não é uma sucessão de ilusões piedosas professadas por sombras transparentes, mas um pensamento comprometido que soube impor sua influência durante um século e meio sobre os espíritos e sobre as leis, antes de receber a aceitação definitiva desta igreja que ele havia servido tão bem, mas onde havia sido tão frequentemente desconhecido. Isso confirma o que havíamos dito. O Vaticano II é o concílio do triunfo do liberalismo. Tem-se mais uma confirmação ao ler o livro de M. Yves Marsaldon Lo ecumenisme Vupa um funk-maçon de tradição, escrito durante o concílio. Marsaldon sabe o que diz. Os cristãos não devem esquecer que todos os caminhos conduzem a Deus e se manter nesta valente noção da liberdade de pensar que agora se pode chamar de revolução saída de nossas lojas maçônicas que se estendeu magnificamente sobre a cúpula de São Pedro. Ele triunfa, nós choramos. E o autor acrescenta estas linhas terríveis, entretanto verdadeiras. Quando Pio XII decidiu dirigir diretamente o importante Ministério de Assuntos Estrangeiros à Secretaria de Estado, Monsignor Montini foi elevado ao posto muito pesado de arcebispo da maior diocese da Itália, Milão, mas não recebeu a púrpura. Canonicamente não havia impedimento, mas era difícil sob o ponto de vista da tradição vigente que pela morte de Pio XII ele pudesse subir ao Supremo Pontificado. Então veio um homem chamado João como precursor e tudo começou a mudar. E este maçom, logicamente liberal, diz a verdade. Todas as ideias pelas quais lutaram um século e meio foram confirmadas pelo Conselho. Liberdade de pensamento, de consciência e de cultos, foram escritas no concílio com a proclamação da liberdade religiosa de dignitatis humanae e a objeção de consciência de Gaudium et Spes. Isso não se fez por casualidade, mas graças a homens que, infectados de liberalismo, chegaram à sede de Pedro e usaram seu poder para impor esses erros à igreja. Sim, na verdade, o Conselho Vaticano II é a consagração do catolicismo liberal. Quando se lembra que o Papa Pio IX, 75 anos antes, dizia e repetia àqueles que visitavam Roma, atenção, não há piores inimigos para a igreja do que os católicos liberais. Pode-se sentir, então, que catástrofe o Conselho e os papas liberais causaram na igreja e no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro do Liberalismo à Apostasia A Tragédia Conciliar Monsenhor Marcel Lefrère Quarta parte Capítulo 31 Paulo VI Papa Liberal Talvez me perguntem como é possível que o liberalismo tenha triunfado através dos papas João XXIII e Paulo VI e mediante o Conselho Vaticano II. Como se pode conciliar esta catástrofe com as promessas feitas por nosso Senhor a Pedro e a sua igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 18 Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28 20 Na verdade, creio que não há contradição na medida em que esses papas e o concílio negligenciaram ou recusaram fazer uso da infalibilidade, deixando de usar este carisma que lhes é assegurado pelo Espírito Santo sempre e quando o queiram usar. Cometeram erros doutrinais e com maior razão ainda deixaram penetrar o inimigo na igreja graças a sua negligência e cumplicidade. Em que grau foram cúmplices? De que faltas foram culpados? Em que medida sua função pode ser questionada? É evidente que a igreja um dia julgará o concílio, julgará esses papas e em especial como será julgado o papa Paulo VI? Alguns afirmam que foi herege, sismático e apóstata. Outros creem poder demonstrar que Paulo VI não tinha visto o bem da igreja e portanto não foi papa é a tese dos sede-vacantistas. Não nego que estas opiniões tenham algum argumento a seu favor. Poderão dizer que em 30 anos se descobrirão coisas que estavam ocultas ou se verão melhor elementos que deveriam ter sido mais claros para os contemporâneos como afirmações desse papa absolutamente contrárias à tradição da igreja e etc. É possível mas creio ser desnecessário recorrer a tais explicações. Penso inclusive que é um erro seguir certas hipóteses. Outros pensam de modo simplista que havia então dois papas um o verdadeiro estava aprisionado nos porões do Vaticano enquanto que o outro o impostor o sósia ocupava o trono de São Pedro para a infelicidade da igreja. Livros foram escritos sobre os dois papas baseados em revelações de uma pessoa possuída do demônio em argumentos pseudo-científicos que afirmam por exemplo que a voz do sósia não é a do verdadeiro papa Paulo VI. Finalmente outros pensam que Paulo VI não foi responsável por seus atos sendo prisioneiro dos que o cercavam sendo inclusive drogado. isto estaria corroborado por várias testemunhas de um papa fisicamente esgotado que necessitava ser amparado etc. A meu ver é uma solução demasiadamente simples pois então não teríamos mais que esperar um próximo papa. Mas já tivemos não falo de João Paulo I que reinou somente um mês outro papa João Paulo II que prosseguiu ininterruptamente a linha traçada por Paulo VI. A solução real me parece que é outra muito mais complexa penosa e dolorosa. O caminho nos é dado por um amigo de Paulo VI o cardeal Danielot em suas memórias publicadas por um membro de sua família. O cardeal diz explicitamente é evidente que Paulo VI é um papa liberal. Esta é a solução que me parece historicamente mais verossímil pois Paulo VI é como um fruto do liberalismo. Toda a sua vida foi impregnada pela influência de liberais que o rodeavam ou que ele tomou por mestres. Não escondeu suas simpatias liberais. No concílio em lugar dos presidentes designados por João XXIII colocou homens que chamou de moderadores. Esses moderadores foram o cardeal Agajanian cardeal da Cúria sem personalidade e os cardeais Lercaro Suenens e Dopfner. Esses três últimos eram liberais e seus amigos pessoais. Os antigos presidentes foram relegados a uma mesa de honra e foram os três moderadores que dirigiram os debates do concílio. Da mesma maneira Paulo VI apoiou durante todo o concílio a facção liberal que se opunha à tradição da igreja. Isto é um fato conhecido. Como já lhes disse Paulo VI repetiu ao fim do concílio as palavras de Lamenais textualmente A igreja não pede mais do que a liberdade Doutrina condenada por Gregório XVI e Pio IX É inegável que Paulo VI tenha sido fortemente influenciado pelo liberalismo. Isso explica a evolução histórica vivida pela igreja nas últimas décadas e caracteriza muito bem o seu comportamento pessoal. Como já lhes disse o liberal é um homem que vive sempre em contradição. Afirma os princípios mas faz o contrário. Vive sempre na incoerência. Deixem-me citar alguns exemplos destes binômios tese-antítese em que Paulo VI se destacava ao propor tantos problemas insolúveis que refletiam seu espírito ansioso e paradoxal. A encíclica Ecclesian Suan de 6 de agosto de 1964 que é a carta programa de seu pontificado nos ilustra a este respeito. Se verdadeiramente como dizíamos a igreja tem consciência do que o Senhor quer que ela seja surge nela uma singular plenitude e uma necessidade de expressão com a clara consciência de uma missão que a excede e uma novidade que deve propagar. É a obrigação de evangelizar é o mandato missionário é o dever de apostolado. Nós sabemos bem ide e ensinai a todas as nações é o último mandamento de Cristo a seus apóstolos isso define sua irrecusável missão pelo próprio nome de apóstolos. Essa é a tese imediatamente seguida da antítese. A propósito desse impulso interior de caridade que tende a se transformar em um dom exterior nós usaremos o nome que é atualmente usual diálogo. A igreja deve manter diálogo com o mundo em que vive. A igreja se faz palavras a igreja se faz mensagem a igreja se faz conversação. Finalmente vem a tentativa de síntese que não faz mais do que consagrar a antítese. Inclusive antes de converter o mundo principalmente para convertê-lo é necessário acercar-se dele e falar com ele. Mais graves e mais características da psicologia liberal de Paulo VI são as palavras com que logo após o concílio declarou a supressão do latim na liturgia. Logo após ter recordado os benefícios do latim língua sagrada língua estável língua universal pede em nome da adaptação o sacrifício do latim confessando inclusive que será uma grande perda para a igreja. Eis aqui as próprias palavras desse papa citadas por Luiz Saleron em sua obra A Nova Missa. Em 7 de março de 1965 Paulo VI declarava a multidão de fiéis reunidos na praça São Pedro É um sacrifício da igreja renunciar ao latim língua sagrada bela expressiva elegante Ela sacrificou séculos de tradição e unidade da língua por uma crescente aspiração à universalidade Em 4 de maio de 1967 o sacrifício era consumado com a instrução Três Ab'in Anos que estabelecia o uso da língua vulgar na recitação em voz alta do cânon da missa Este sacrifício no espírito de Paulo VI parece ter sido definitivo Em 26 de novembro ele o explica ao apresentar o novo rito da missa Já não é o latim mas a língua vernácula a língua principal da missa Para quem conhece a beleza o poder do latim sua capacidade de expressar as coisas sagradas será certamente um grande sacrifício vê-lo substituído pela língua vulgar Perdemos a língua dos séculos cristãos nos tornamos intrusos e profanamos o domínio literário da expressão sagrada Perdemos assim em grande parte esta admirável e incomparável riqueza artística e espiritual que é o canto gregoriano Sem dúvida temos razão em sentir pesar e desconcerto Portanto tudo deveria dissuadir Paulo VI de realizar tal sacrifício e persuadi-lo a conservar o latim Mas não acomodando-se em sua confusão de um modo singularmente masoquista vai agir contrariamente aos princípios que acabava de enumerar e vai decretar o sacrifício em nome da compreensão da oração argumento enganador que não passa de um pretexto dos modernistas O latim litúrgico nunca foi obstáculo para a conversão dos infiéis ou para a educação cristã Pelo contrário os povos simples da África e da Ásia gostam do canto gregoriano e desta língua una e sagrada sinal de adesão à catolicidade A experiência prova que onde o latim não foi imposto pelos missionários da igreja latina ficaram ocultos os germes de futuros cismas Paulo VI pronuncia então a sentença contraditória A resposta parece trivial e prosaica porém boa por ser humana e apostólica A compreensão da oração é mais valiosa do que as antigas roupas de seda elegância real com que estava revestida mais preciosa é a participação do povo deste povo que hoje quer que se fale claramente de maneira inteligível que se possa traduzir em sua linguagem profana se a nobre língua latina nos separasse das crianças dos jovens do mundo de trabalho e dos negócios se fosse um biombo opaco em vez de ser um cristal transparente nós pescadores de almas teríamos uma atitude certa conservando-a na exclusividade da linguagem de oração e da religião que confusão mental quem me impede de rezar em minha língua mas a oração litúrgica não é uma oração privada é a oração de toda a igreja outra confusão lamentável é a que a liturgia não é um ensinamento dirigido ao povo mas o culto dirigido pelo povo cristão a Deus uma coisa é o catecismo outra liturgia para o povo reunido na igreja não se trata de falar claramente mas de louvar a Deus da maneira mais bela mais sagrada e mais solene que exista rezar a Deus com beleza tal era a máxima litúrgica de São Pio X quanta razão ele tinha como vocês podem ver o liberal é um espírito paradoxal e confuso angustiado e contraditório assim foi de Paulo VI Luiz Saleron o explica muito bem quando descreve o aspecto físico de Paulo VI ele diz tem dupla face não fala de duplicidade pois esse termo expressa uma intenção perversa de enganar que não era de Paulo VI é um personagem duplo cujo rosto contraditório expressa a dualidade ora tradicional nas palavras ora modernista nos atos ora católico nas permissas e princípios ora progressista nas conclusões não condenando o que deveria condenar e condenando o que deveria aprovar com tal debilidade psicológica este papo oferece uma ocasião sonhada uma grande possibilidade aos inimigos da igreja de se servirem dele sempre guardando uma expressão ou meia expressão como queiram católica não teve dúvida em contradizer a tradição mostrou-se favorável às mudanças batizando-as de mutações e progresso indo assim na mesma direção dos inimigos da igreja que o estimularam não se viu em 1976 o Svestia órgão do Partido Comunista Russo reclamar de Paulo VI em nome do Vaticano II minha condenação e a de Econi igualmente o Diário Comunista Lunitá expressou uma solicitação similar reservando-lhe uma página inteira quando pronunciei meu sermão em Brili em 29 de agosto de 1976 como estava furioso por causa de meus ataques ao comunismo dirigindo-se a Paulo VI diziam tomai consciência do perigo que representa Lefebvre e continuai o magnífico movimento de aproximação iniciado com o ecumenismo do Vaticano II é um pouco incômodo ter amigos como esses não lhes parece? triste ilustração de uma regra que temos destacado o liberalismo conduz do compromisso à traição A psicologia de um Papa liberal é facilmente compreensível mas difícil de suportar com efeito põe-nos em uma situação muito delicada em relação a tal chefe seja Paulo VI seja João Paulo II na prática nossa atitude deve se fundar em um discernimento prévio necessário para a circunstância extraordinária que significa um Papa conquistado pelo liberalismo eis aqui este discernimento quando o Papa diz alguma coisa de acordo com a tradição o seguimos quando diz alguma coisa contrária a nossa fé ou quando sustenta ou deixa de fazer algo que põe em perigo nossa fé então não devemos segui-lo isto pela razão fundamental de que a Igreja o Papa e a hierarquia estão a serviço de nossa fé não são eles que fazem a fé eles devem servir a ela a fé não se faz é imutável a fé transmite-se por este motivo não podemos seguir os atos desses Papas que confirmam uma ação que vai contra a tradição seria colaborar com a autodemolição da Igreja com a destruição da nossa fé fica claro que o que nos pedem sem cessar completa submissão ao Papa e ao Conselho aceitação da reforma litúrgica vai em sentido oposto à tradição na medida em que o Papa o Conselho e as reformas nos arrastam para longe da tradição como os fatos provam através dos anos assim pedir-nos isso significa pedir-nos para colaborar com o desaparecimento da fé impossível os mártires morreram para defender a fé temos os exemplos dos cristãos prisioneiros torturados enviados a campos de concentração por sua fé um grão de incenso oferecido à divindade teria salvo suas vidas tem-me aconselhado algumas vezes assine assine que aceita e tudo continuará como antes não não se brinca com a fé tenha e tudo acontece agora o e o o o o o o o e o o